O Porto de Hamed, localizado em Doha, Qatar, é uma das mais impressionantes obras da engenharia moderna. Com sua capacidade para receber navios de grande porte, é responsável por movimentar milhões de toneladas de carga anualmente, incluindo petróleo, gás natural e produtos químicos. Mas o que realmente define o Porto de Hamed é sua tecnologia de ponta e sua eficiência logística. Com sua infraestrutura avançada e sua localização estratégica, ela se tornou um dos principais centros de comércio internacional do mundo. Se você está interessado em transporte marítimo e na maneira como a tecnologia pode transformar a logística, este Porto é um local imperdível. Gostou do assunto? Então não se esqueça de deixar o like e seguir a página. Ótima semana a todos!